No episódio anterior de My Little... Olha, eu quero uma chupeta bem linda, rosa de preferência e cara. Cara, Bu, tá doida, menina? Vamos lá, vou mostrar alguns modelinhos, amor. Olha só esses lançamentos, o que acha? Mas, Su, ela fala estranho. Querida, fique à vontade pra escolher, viu? Nossa, tem muitos modelos, moça. Acho que a Bu vai ficar confusa. Eu não sou confusa, Sofia. Tem vários modelos que eu já gostei aí. Olha que fofinha aquela do sorvetinho. Tem alguma chupeta que você indica pra ela? Claro, olha essa. É o último lançamento em Paris. Sophie, deixa eu provar do moranguinho primeiro. Claro, Bu. Posso pegar a moça? Sim, amor, à vontade. Vem aqui, Bu. O que acha dela? Não gostei dessa. E essa que a moça indicou? Também não. Tá enorme de grande pra mim. E essa? E essa? Também não. E essa? Também não. Moça, não tá dando tamanho. Tem menor? É assim mesmo, viu, querida? O charme é o volume. Sophie, eu não gostei da chupeta. E nem do jeito que essa mochinha fala de quesito. Vou ver outra loja. Tchau. Calma aí, menina. Bu, volta aqui. Onde você vai sozinha? Moça, eu já volto, tá? Claro, queridinha. Eu aguardo. Ai. E agora? Onde foi parar essa menina? Bu! Oh, Bu! Bu! Cadê você, menina? Ai. Já sei. Vou ver na sorveteria. Certeza que ela tá lá. Eu não acredito. Te achei. Não pode sair assim da loja? Que vergonha. E onde você arrumou esse carrinho? Mamãe, calma pra mim. O que tá acontecendo, Sofia? Posso saber? A Bu foi malcriada com a moça da loja e saiu sozinha, sem falar pra onde ia. Que bonito, hein, dona Bu? Pode voltar lá e pedir desculpa pra atendente. Ai, tá bom. Sofia, que eu não queria que minha chupeta fosse maior que a boca. Calma, Bu. Ela disse que tem um modelo exclusivo. Quem sabe não dá certo? Exclusivo. Vamos ver. E meu carrinho que mamãe comprou? Calma, Bu. Depois ela leva embora pra você. Bu, peça desculpa pra moça. Desculpa, moça. Pronto, Sofia. Já que você não tá gostando dos modelos tradicionais, vou pegar o exclusivo pra você. Pode ser? Uhum. Esse modelo é único. Veio só uma peça. Sophie, eu tô super animada. Como será que é? Olha só essa embalagem. Vamos, mochinha. Mostra logo. Calma, Bu. Vai que você não gosta. Eu vou gostar, Sofia. Eu sei. Só lembrando que é um modelo com pedras preciosas. Tá bom, tá bom. Vai logo. Shhh. Aqui está. Não. Sophie, olha aqui tudo. Uhum. Linda mesmo, Bu. Ai, você é a melhor irmã do mundo todo. Você é a melhor irmã que eu tenho. Claro, né? Você só tem eu. Eu amei, moça. Você pode subir de perto? Mas só pode provar se for levar. Ah, já tô me vendo com essa chupeta. Compa, Sophie. Compa, por favorzinho. Não sei. Pessoal, vocês acham que eu devo comprar essa linda chupeta pra Bu? Quero, Sophie. Eu me enche. Vamos levar, moça. Eba! Aqui está o dinheiro, moça. Obrigada e até. Até, querida. Boas compras. Pessoal, se você gostou da chupeta da Bu, deixe seu like e se inscreve para mais vídeos, amores. Uhum. Se inscreve lá, pessoal. Beijinhos. Meninas, o toque está aí. Vamos? Vamos, moça. Tchau. Tchau.